Olá pessoal, tudo bem com vocês? A semana do Legislativo insera hoje e o Caxias Conversa tem episódio especial sobre os 132 anos do Parlamento Caxiense. Confere só. Para inserar a semana de aniversário do Parlamento Caxiense, o Caxias Conversa de hoje tem um episódio especial que conta um pouco da história dos 132 anos do Legislativo. O bate-papo é entre o apresentador Marcelo de Gregori e o historiador da casa Eduardo Reis. Você pode conferir a partir das 7 horas da noite pelo canal 16 da NET, pelo YouTube e plataformas de áudio. Ao longo da programação você também confere uma matéria especial sobre este momento de celebração do Parlamento. E eu também quero te contar que hoje ocorre a abertura da 40ª Feira do Livro, a partir das 6 horas da tarde. A 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul acontece do dia 27 de setembro a 13 de outubro e é o maior evento literário da cidade e da região. Oficialmente, a 1ª Feira ocorreu em 1984 e tinha por objetivo popularizar o livro e democratizar o acesso à leitura. Você confere a programação completa acessando o QR Code aqui na tela. Durante o evento, são realizados seminários, palestras, bate-papos, sessões de autógrafos e oficinas. E neste sábado também ocorre o terceiro EcoFest Primavera no Ecoparque. Vem saber mais! A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA de Caxias do Sul, promove neste sábado, dia 28, a 3ª edição do EcoFest Primavera. O evento visa celebrar o início da primavera, que ocorreu no dia 22. A programação educativa, cultural e musical pode ser conferida pela comunidade gratuitamente no Ecoparque, no bairro Nossa Senhora do Rosário, das 11 da manhã às 5 da tarde. O evento contará com o espaço EcoFood, onde o público poderá escolher entre opções gastronômicas e bebidas. E eu também quero fazer um alerta bem importante. O Emox precisa de doações de sangue principalmente tipos A negativo, O negativo, O positivo e AB negativo. Doadores podem comparecer diretamente ao Emox ou agendar pelo WhatsApp no número que aparece aqui na tela. O Emox fica na rua Ernesto Alves, número 2260, ao lado da UPA Central. O atendimento é de segunda às sextas-feiras, das 8h15 às 16h45, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados, o atendimento é das 8h da manhã ao meio-dia. Essas foram as notícias de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima!